Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Martins, eu sou diretor aqui na MyBroker. Hoje eu vou te apresentar um sobrado que fica em condomínio fechado ali no Parque Amazônia. Eu moro no Parque Amazônia, é uma região que eu conheço. Ela é muito bem localizada, está perto da Nova Suíça, perto do Setor Bueno, com várias vias de acesso. Próximo do Parque Cascavel também, se você quer colocar ali para você descansar, para relaxar, às vezes no fim de semana, você tem ali o parque bem próximo, tem o Vaca Brava também, que é muito próximo. Enfim, uma das melhores regiões de Goiânia e uma casa em condomínio fechado. Com condomínio fechado nessa região, existe uma demanda muito grande, ou procura muito grande para esse tipo de imóvel. É um sobrado com três suítes plenas, já está completo em armários, completa iluminação, já está com ar-condicionado instalado, então está todo climatizado para você. É um imóvel que está prontinho, só para você trazer suas coisas e já fazer sua mudança. E o bacana é que o condomínio, além de toda a segurança que o condomínio fechado tem para te trazer, esse já tem uma área de lazer bem bacana com academia, piscina aquecida, piscina adulta, piscina infantil, playground. É um condomínio completo. Eu te convido a conhecer um pouco mais a respeito dele através do nosso tour virtual, e você vai ficar bastante surpreso com o preço também, que está muito atraente. Tchau! 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 Tchau!